Bom então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço de Fontes, aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje tenho comigo um convidado muito especial, uma das maiores lefadas de ar fresco que o Wrestling Nacional viu, eu diria, nos últimos dois anos, um homem que não deixa ninguém diferente, talvez um dos maiores criadores de reações no Wrestling Nacional, tenho comigo André Mota, obrigado por estares cá, vamos a isto Mota? Bora! Já, vamos então, olha papá, vou-te começar com a pergunta típica, que não tem criatividade nenhuma, mas tem que ser feita, que é como é que o Wrestling chega à vida do Mota. Ok, opá, quando eu andava na minha escola primária, já os outros putos da turma falavam disto do Wrestling, do Triple H, isto não sei o que, aí eu ouvia falar, mas não tinha durante o conhecimento, só sabia que havia esta coisa, porque eu em criança não tinha TVC em casa, só tinha os primeiros quatro canais e não dava Wrestling nos primeiros quatro canais. O meu primo, que tinha TVC, ia dar na SIC Radical o SummerSlam 2006, depois uns anos mais tarde, e no SummerSlam 2006, então ele gravou o SummerSlam numa K7 VHS e mandou-me para mim, e eu fui ver sozinho, depois com os meus irmãos e vi aquela K7 SummerSlam 2006, vezes e vezes e vezes conto, e adorei tudo, adorei de início ao fim, até vi uma parte do evento que estava cortada, não apanhei alguns combates, eu apanhei Randy Orton contra o Kogan, não apanhei o combate interno do Mick Foley contra o Rick Flair, I quit match e outras coisas, mas ainda apanhei os meus bocados, pronto, o primeiro combate de Wrestling que eu vi foi, nesse evento, o Rey Mysterio contra o Chavo Guerreiro. Não, 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 contra o Chavo, contra o Chavo Guerreiro, contra o Chavo, não contra o Eddie. Ah, contra o Chavo, desculpa, estava a pensar contra o Eddie, desculpa. O fato do Eddie ter morrido, e era quando eu estava morrendo a Fute sobre honrar a imagem do Eddie, o SummerSlam 2006, Rey Mysterio contra o Chavo Guerreiro, foi o primeiro match de Wrestling que eu vi. Então começar a ficar-te logo hooked, mal visto. Olha, deixa eu te ouvir, está ali para o livro. Está ali, já agora. Eu estava a receber uma chamada, penso. Ah, ok. Ok. Olha, ficaste logo hooked. Portanto, mal visto a primeira vez, logo, pá, e tornaste-te um ganda fã de Wrestling, que eu sei que tu, além de ser lutador, és também um ganda fã de Wrestling. Já vamos falar um bocadinho disto. Eu sei, aliás, porque me recordo que tu, à semelhança, por exemplo, do Ramon, o Ramon também era alguém que foi lutador e que, pá, era um fã, um fãzaço também do Wrestling Nacional, tu também eras um fã do Wrestling Nacional, ou pelo menos do Wrestling, mas ias também a Wrestling Nacional, podia ser só porque era o que havia, podias não ser um grande fã, mas como era o que havia cá, era o que tu ias ver, mas, portanto, tu começaste a ir a eventos de Wrestling antes de começares a lutar. Exatamente, exatamente. Portanto, eu, é como estás a dizer, tipo, eu sempre, eu, desde que comecei a ver o Wrestling, que fui ficando um fã cada vez mesmo, daqueles que estavam dando os ataques todos e lutadores todos, e via o Wrestling do Japão, via o Wrestling da Europa, o Wrestling do México, o Wrestling dos Estados Unidos, independentes de todas, eu via todo tipo de Wrestling. E, por curiosidade, decidi, pá, será que cá em Portugal vão fazer alguns shows? Eu lembrava-me que até acho que era na RTV ou na RCTV, dava alguma coisa qualquer de Wrestling, que era a WSW, não era, mas na altura não sabia. Era o Lárcio, sim, já. E eu pensei, pá, será que há aqui o Wrestling em Portugal para ver, tipo, para ver alguma coisa? Fui pesquisar e, por acaso, se eu não sabe, e por acaso, no domingo seguinte, ia a ver em que é luz, no Satocai, a Taça da Academia, WP, a Taça da Academia. Então, pronto, então eu fui ver, estava à procura de se havia Wrestling em Portugal, não só desculpe que há, como vai ver um show no dia a seguir, foi logo. Ok. E o que é aí que, qual foi a tua primeira impressão? Pá, é um gap que, a produção e tudo mais, qual foi a tua primeira reação? Eu sinceramente adorei, porque é como eu expliquei, eu via todo o tipo de Wrestling, eu não era um fã de WWE, eu via mesmo independentes pequenas, eu via companhia até com uma Chikara na altura, via, tipo, tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu sabia o que era um espetáculo de Wrestling independente e, dentro dos possíveis, fiquei até bastante impressionado, lembro-me, curti bem do Rafa, na altura, tipo, curti bem do Rafa, curti bem do Salvador, eles também foram os dois que tiveram mais combates. Não cheguei a ver o Ramon Vegas nesse dia, porque ele ia lutar contra o Mauro Chaves, que não pode comparecer nesse espetáculo. Mas, sim, adorei, eu já estava à espera, foi melhor do que eu estava à espera, porque a diferença de produção não me afetou minimamente, porque eu já estava preparado, já estava pronto para isso, porque eu via esse tipo de Wrestling. Man, compreendo, compreendo-te bem, comigo foi exatamente o mesmo, gajo, se não fores à espera de uma cena de WWE, adoras, adoras Wrestling Nacional, é mesmo isso. Olha, e quando é que se dá o clique para ser, man, Diá, gosto disto e coisa, mas quer passar a fazer? Então, eu continuei depois desse show de WP, tipo, houve uma grande diferença, esse foi o último show de WP Academia, depois só viria a voltar com o WP vários meses mais tarde, que ia já ser o evento a fazer build-up para o Salvador versus Bema, que o Salvador tinha ganho a oportunidade de votar contra o Bema, porque ganhou essa falta. Ganhou, sim. Ganhou o torneio da Academia, não é? E depois... Eu lembro-me de estar o ano inteiro, acho que, como é que eu vou atuar a fazer os shows, quando é que aconteceu, quando é que eu quero ver o Salvador para o Bema, quando é que eu quero ver o Salvador para o Bema, e estava, tipo, super enxergar com isso, entretanto, fui também um sub-CTW, e depois comecei a ir aos shows, regularmente, fui aos shows, tipo, acho que houveram dois shows no final desse ano, portanto, estaríamos a falar, acho que, em 2016, se calhar, acho que houver dois shows no final desse ano, foi sim, foi em 2016, foi em 2016, para o formato de coisas. E na passagem de ano, no dia 4 de janeiro desse ano, há o tal Omega versus Okada. Na altura, o combate ainda não era, nem a New Japan era sequer porque é hoje para os fãs, mesmo para os fãs aqui em Portugal, a comunidade no geral. A New Japan, quase ninguém via a New Japan. Quase ninguém via a New Japan. E eu via, porque eu via tudo. E eu lembro-me de estar, tipo, a ir para o trabalho, acho eu, na altura, e ao estar a ir para o trabalho, encontro-me no comboio o Rafa e a Kelly, a todos, e falei com eles, eu fui a primeira pessoa que os reconheceu, a Kelly ainda hoje me diz que eu fui a primeira pessoa que a reconheceu, pelo resto, a memória do wrestling. Lindo. Publicamente. 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 E comecei a falar um bocado com o Rafa, não sei o quê, e a conversa foi dar, isto foi na segunda-feira a seguir, ao combate deles no Wrestle Kingdom. E eu falei com o Rafa, não sei como é que fui lá chegar, mas também como o estudo dele é, obviamente, inspirado pelo Japão, eu não disse que eu fui lá chegar por aí, e começámos a falar que o combate tinha sido caralho, que nós estávamos tristes, ninguém ia saber apreciar aquele combate, isto foi nem sequer o combate ter sido atribuído às seis estrelas, isto foi mesmo o que me deu a seguir. E nós já estávamos tipo a falar, a dizer que ninguém ia ver este combate, que ainda tem gente a pé, ninguém vê, mas curtimos o Lé, curtimos o Lé, curtimos o Lé daquele combate. E depois fui trocando sempre mensagens com o Rafa de vez em quando, eu nos shows, apoiar o Rafa, falava com ele, até que um dia, eu pensei, será que devia experimentar, porque eu, desde pequeno, sempre brincava ao wrestling com os meus irmãos, criámos as nossas próprias companhias fictícias, juntávamos as camas e fazíamos um ringue, sempre brincava ao wrestling, não sei o quê, e era uma coisa que eu, obviamente, duraria de fazer. Mas esta comunidade, por exemplo, o facto de tu estavas sequer aqui a fazer este vídeo, é uma cena que para mim, na altura, sequer era impensável. Eu, porque nenhum amigo meu via wrestling, ou já sabia o que era que fosse wrestling, eu era o único, e para mim era impensável haver tantas pessoas que gostam de wrestling também, em Portugal. E um dos meus maiores receios, entre aspas, é começar, nem era a parte da dor física, não sei o quê, porque isso eu sei que quem corre por gosto não cansa. Mas, e eu adorava o mesmo de wrestling, até hoje é das minhas coisas favoritas, tipo, o Dolores, está no meu top 13. Eu sei. E, basicamente, continuei a falar com o Rafa, e, às vezes, senti-me confortável o suficiente, ok, já tenho aqui alguma pessoa que também curte wrestling, já tenho aqui alguma pessoa com quem eu me possa dar. Uma proximidade, claro. Exato. Então, falei com o Rafa, eu gostava de experimentar, como é que é, tipo, e o espetáculo, houveram dois espetáculos que me fizeram mesmo fazer a decisão, que foi durante este tempo, que foi o espetáculo de CTW, onde o Pete Dunne veio, esse espetáculo para mim, tipo, foi mesmo, eu quero fazer isto, tipo, eu quero estar ali. Tive uma conversa com o Pete Dunne no final, nos bastidores, em que eu estava a explicar ao Pete Dunne como é que era a cena em Portugal, e a explicar que, infelizmente, era fraca, e que não havia muitos fãs, e que não havia nada disso, e expliquei, the wrestling scene is really weak, I don't know what we can do about this. And you, Pete Dunne tirou-se para mim, como é da grave, e disse, tipo, if it's weak, we just need to build it, we just need to build it up together. Man, so simple, it's so simple, hey, maybe it's, yeah. Ah, mas foi inspirador, estás a ver, obviamente o Pete Dunne não sabe nada de como é que é, assim, em Portugal, ele disse, tipo, se calhar, tipo, disse qualquer coisa, mas essas palavras de cabeça, tipo, ele durou-se comigo, confiante, we can build it, we can build it. E depois, foi o Rafa Cougar, foi o Rafa Cougar que eu decidi mesmo, bora, é já, e foi já, foi na semana a seguir que fiz o meu primeiro treino. Então, foi a seguir à batalha épica, não é? Devemos estar, o quê? Meio de 2016, talvez? Início de 2016, talvez. Talvez início de 2017, sim, tens razão, talvez início de 2017. Então, é aí que começas a treinar, mas, curiosamente, portanto, tu começas a treinar no WP, para ires, depois também aprendendo, se calhar, o à vontade, o à vontade em ring, passas também a ser árbitro, não é? Mas, é na APW que tu te estreias como lutador em novembro de 2017, é 26 de novembro de 2017, no APW de La Révolution, num dark match, não é? Tiveste aí um dark match, e depois tiveste outro, em fevereiro de 2018, no APW Uma Nova Esperança, é isso? Então, fala-me lá, desses dois combates, que foram verdadeiramente os teus dois primeiros combates. Sim. Pronto, a razão pela qual, apesar de treinar no WP, me estreia e foi na APW, na altura, eu comecei a ser árbitro, porque, lá está, eu, como digo, se eu mesmo fã viciado, ou pescado por resto, eu sou mesmo tudo, eu reparo em tudo, mesmo os árbitros e a circulação. Então, esses movimentos todos, o que é que o árbitro tinha de fazer, já eram, para mim, tipo, naturais. E, claro, que me fizeram a ser árbitro depois disso. Só que, eu, na altura, estava com muita vontade de ir para o rim. Estava, queria ir para o rim, queria ir para o rim, queria ir para o rim, e o WP, na altura, queria que acontecesse a ser árbitro, porque não estava pronto e não estava. Mas, na minha cabeça, eu estava e queria ir e não sei o quê. Entretanto, surgiu esta oportunidade na APW, em que era para precisar de um árbitro, e o NECA perguntou-me, uma vez no balneário, não sei se quero ser amigo dele, perguntou-me, olha, Mota, queres ser árbitro? E eu? E eu, pode ser, já ouviu-me na APW, bora. Fomos, fiz essa viagem, com o NECA, o Marques e o Rubén Branco, e o Eduardo Silva. Entretanto, também, o NECA, pessoas cordelinhas com o Cougar, para eu construir um Dark Match, porque o NECA também sabia. As pessoas já sabiam que eu já queria me meter no combate, não sei o quê. E a APW era bom para isso. E já estavas minimamente, pelo menos, preparado para um show, se calhar, ainda podia faltar qualquer coisa, mas para um Dark Match, pelo menos, se calhar, já tinhas ali um mínimo de condição, digo eu. Exatamente, condição, e eu tinha muita vontade de me provar na altura, eu tinha muita vontade, tipo, eu queria que o WP visse aquilo, e ele vai conviver, mas eu estou aqui, eu sei fazer isso, tipo, deixem. Então, fui. E foi contra quem? Foi contra um, obviamente, foi contra o Stachlan Stup, mas ele estava emmascarado na altura, uma personagem emmascarada, foi um jobber da máscara. Eu lutei com o Maguiro do Cougar, que ele me investou, umas calças vermelhas do Homem-Aranho, e era babyface. Ok. Era babyface, tipo, lá, tipo, bora lá, não sei o quê, cometi alguns erros, foi graves, mas o combate em si foi, pá, correu muito bem, correu muito bem, correu muito bem, consegui, tipo, ter as reações que queria, tipo, houve várias falhas a outro nível, mas para o público, tudo ótimo. Claro. E fiquei bastante orgulhoso na altura, fiquei bastante, já, bom, fiz o meu primeiro método, foi exatamente como queria, tipo, perfeito, o Stéphane Stup também ajuda-me imenso, tipo, diz uma coisa e ele faz, exatamente como queres, pá, e, já. Ok. Olha, e depois não há PDA o Nova Esperança, como é que foi? Foi contra a PDA? Essa é mais engraçada, essa história. Porque esse combate foi contra o outro, também, o mascarado, chamado El Nárcio Negro. E esse mascarado era o Henrique Neca. E, basicamente, nós estávamos nos treinos, estavam-se muito a falar que os alunos não sabiam bem a estrutura básica, que devíamos fazer mais coisas on the fly, on the fly, on the fly. E, então, eu e o Neca decidimos, ok, então bora fazer, tipo, um combate on the fly, tipo, na PDA, é um dark match, tipo, puder correr-me a corra, tipo, e vamos, tipo, pá, deve-se-me ser que vai ajudar bem. Fomos fazer um dark match. Mas, o Henrique Neca não está habito a adotar de máscara. E, não tinha experimentado essa máscara antes. E, quando ele mete a máscara, ele percebe que, um, não me consegue ouvir. Ok. Dois, não consegue falar. Três, o primeiro é do óbvio que eu faço, a máscara vira-se para o lado e ele não me consegue ver. Mano, não podia ser pior, mano. Não ouves, não falas, não é. Mano, tem que ser absurdo e mudo. Não via contra o Neca, tem que ser absurdo e mudo, pá. Foi, houve algumas partes boeda cómicas, tipo, há uma parte em que ele não está, tipo, em que ele me desbloqueia, eu não percebo que eu não consigo falar, e eu, em vez de bloquear, eu me levo um soco, pá, e, tipo, sim, e ele, tipo, não me dá mesmo. Ou, tipo, pá, para o juízo da treta, há uma parte que ele está a tentar apertar o percoço, mas como ele não consegue ver, está-me a apertar o peito, eu tenho que estar a descer para baixo, ele não tentar apertar o percoço. No final, quando eu peguei a acertar o meu finish, aqui na altura era o Shane Embley, que é um pontapé, eu estava, tipo, dois, eu fui a correr para os quatro cantos, porque ele nunca estava em visão, porque eu não conseguia ver, tipo, opá, foi um desastre, foi um desastre completo. Mano. Bem, mas por isso é que é um dark match, meu. Pronto, é exatamente por isso. Olha, para nós fãs, eu diria que a tua carreira começa realmente, acho eu, no dia em que tu és apresentado como o terceiro elemento dos renegados. O Mauro Chaves, o atual Baltazar, estava em Inglaterra, e tu, antes do Veto Vegas, és apresentado como o terceiro renegado. O Mauro também fez uma promo em Inglaterra, tipo, a apresentar-te, e depois tu fizeste outra com o Miró, uma promo muito a porreira, um vídeo muito a porreiro, em que te apresentas como um monarca, eu diria até mais do que um monarca renegado, um monarca revoltado, com a tua condição, e, portanto, de facto, de ser árbitro, tiras a camisola, e, portanto, iríamos ter renegados contra a Cetúrs no Veto Vegas. Antes de mais, onde é que vem a ideia para a personagem? A ideia vem do David Cogar Batista. Já várias pessoas tinham... O meu problema no wrestling, já quando eu estava, tipo, a treinar, e todas as... A maior parte das minhas falhas vinha de um ponto em que eu não tinha encontrado ainda a minha identidade. Eu não sabia o que é que eu queria ser. Eu não estava confortável em nenhum papel. E, para mim, tipo, a mente da minha personagem em ringue, o que normalmente é conhecido como a psicologia de ringue, tipo, era uma parte bem importante para mim do wrestling. Porque eu tenho de estar a perceber o que é que eu estava a fazer. Tenho de estar a perceber porque é que agora vou fazer um pino ou porque é que agora vou dar-me de pontapé. Tenho de estar a perceber se eu estou a ser agressivo ou se não. Porquê? Quais são as minhas motivações? Qual é a minha identidade? E eu tive ajuda de quase toda a gente que tu consigas imaginar no wrestling a tentar encontrar a minha identidade. Toda a gente. Eu já tive conversas com o David Francisco, até com o Dazzling Daryl no seminário que tu foi fazer, com o Bemer, com o Cougar, com o Neca, com o Marcos. Pá, com... Quase toda a gente que possas imaginar eu tive conversas sobre o que é que eu queria. Até o Bernardo deu uma... Deixa... Desculpa, desculpa. Desculpa ter-te interrompido, mas é só para percebermos aqui uma coisa. E tinhas vários pontos de vista ou porque depois tu acabas para construir uma personagem. Fores buscar um bocadinho a cada um, tu já disseste que o principal foi o Cougar, mas fores buscar um bocadinho a cada um, ou cada um te dava uma cena diferente e aquilo ainda te confundia mais? Cada um dava uma coisa muito diferente porque, tipo, as pessoas do wrestling conheciam-me bem até e sabiam que a minha personalidade é uma coisa, tipo, não é normal. e eles queriam explorar isso ao máximo. Eles queriam que... Eram os seus ideias ao guarda-topic. O Bernardo tinha esta ideia que era o Sr. Leip, porque eu tenho uma licenciatura em Direito. Então o Sr. Leip era o Sr. Leonardo Eduardo, o Infante, a uma ocasião parecida, que entrava de fato com óculos, tipo, entrava-se a dar advogado e depois era tudo assim, tipo, o meu filho já era a pena por prisão perpétua, que era uma sumissão, que era a prisão perpétua. Ou, e depois a minha filha, que não ia ser a sumissão, era a pena de morte. E era, tipo, eu ia... Todo o combate em si, eu ia ser um ídolo, e todo o combate em si iria ser eu a virar-me para o público e explicar porque é que o que eu estava a fazer é legal e o que eu estava a sofrer era batota. É legal. Olha, tu, 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 tu ia chacar isso. Diga-te já. Diga-te já. Tu ia chacar isso. Olha que ideia, mas passemos à perfeita. Olha que grande ideia. Olha, e então tu acabas por... Ah, continua, continua isso. Continua. este cara agora. Eu faço estes vídeos assim um bocado bom, peço desculpa. Mas pronto. Pá, depois falo com o Cougar e o Cougar é que tem mesmo a ideia do Monarca, a ideia 100% do Cougar. Ele tem a ideia do Monarca, eu vi que conseguia pull it off, tipo, em certas partes da minha personalidade, que eu tinha tipo de buscar as cenas, pegar nesta cena também do Renegado. O Cougar também, depois de dar nomes horríveis, que se lembra também do André Pimota com dois T's, não, não queres saber, não queres saber o que é que era o G3, não queres saber o que é que é o G3, o que é que são os 3 Gs, não queres. Não queres. Eu queria ter sido o G3. Eu podia ter sido o G3. Aí, não. Mas não, ficou o André de Mota, o Monarca, a personagem foi criada pelo Cougar e eu tried to pull it off, tipo, eu tentava seguir o que o Garmesia à letra, na altura. então pronto, gravá-me dessa promo, que estás a referir-te lá na balneária, filmada também pelo MECA, com o WEDA bloopers, que eu também tenho todos guardados. Mas já, filmá-me a promo com o WEDA bem, com quem disse, na altura fazia uma voz falsa e não sei o quê, mas tipo, porque senti-me bem, tipo. Sim, foi isso. Pronto, foi isso, já, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Ok. Olha, e então, vocês a 4 de Março de 2018, no V de Vegas, num combate que eu me lembro, que foi um excelente combate, acho que foi um ótimo combate, vencem os tours, basicamente, ficando ali os maiores heels quase da companhia, bateram, vocês já eram, se calhar os meus, não sei se eram os maiores, mas estariam ali no grupo, batendo os maiores babyfights da companhia, pá, ficaram mesmo os maiores heels da APW. O que é que achaste do Mets? Então, primeiro, eu adoro esse Mets, eu adoro esse Mets, é um dos meus Mets favoritos, tipo de longe, e eu já revi esse Mets com eles, várias vezes, porque é um Mets que nós todos, os quatro, que participamos nesse Mets, adoramos, é um dos Mets que guardamos com mais carinho, porque foi super importante para todos nós, porque basicamente o que acontece nesta altura é que lá está o Cooper, gostou bastante das minhas prestações, até no Dark Mets com o Neca, apesar de ter corrido de mal, até mesmo assim, conseguimos manter aquilo. E o Cooper, tipo, queria-me dar essa oportunidade, e foi ele que me deu essa identidade, essa identidade que eu procurava, desde já tendo, e precisava de saber quem eu era. e com aquele Monarca, que apesar de depois não iria ficar a minha personagem certa, com a capa e tudo, mas a personalidade do Monarca, a personalidade do Monarca, ia ser o que eu depois iria transformar no André Mó. E era só essa identidade que eu precisava, essa identidade que o Cooper me deu, e através dessa identidade eu comecei, tipo, a saber o que é que eu queria ser, como é que eu queria agir. E para quem, todos, toda a gente já lutou contra mim, sabe que eu é que, tipo, monto os métodos de quase todos, porque eu sou, tipo, para mim é sempre a parte mais do do wrestling, há uns que são melhores a fazer movers, e não sei o que é, outros são melhores, o que eu sou melhor a fazer no wrestling, para mim, é mesmo montar o método. Acredito, sim. Acredito. É mesmo isso. Pá, eu lembro-me que até para esse combate ele inspirei-me mais ou menos na estrutura, inspirei-me vagamente num combate do, acho que era do William Ligo, Pá, era um Steiner Brothers, com o William Ligo, e um bacana que eu não estou lembrado de uma nova hora. O Dave Pella? Sim, exatamente. Dave Pella? Pronto, e foi num combate até que, foi num combate desse que eu me inscrevi até a estrutura, pá, e foi a minha primeira performance com o Will, com o personagem, com o Mira, que eu na altura nem sequer o conhecia, fomos juntados com o Tech Team sem praticamente nos conhecermos. Ok. E pronto, e corre bem, mas é um combate, os quatro, eu, o Mira, ainda hoje, o que vivemos desse combate é com o Biden Green, é membro dos nossos metros favoritos. Foi ótimo, esse combate foi mesmo, para os fãs, posso-te garantir que, pá, eu recordo-me na altura, toda a gente viu que o combate adorou. Olha, 6 de Maio, no APW Final Four, íamos ter então a primeira ronda de uma competição que te iria dar aquela que foi a tua grande vitória na carreira, porque eu acho que nós não devemos desvalorizar estas coisas, a verdade é que a taça de Tarzenta Borda é a taça mais prestigiante do Wrestling Nacional e tu já a ganhaste, seja o Wrestling Nacional bom, seja mau, seja o que for, tu já ganhaste a taça de Tarzenta Borda que é a mais prestigiada, fact, factual. E tu e o Mira vencem os NIC que são os gajos que hoje em dia, pá, diria, já estão ali no segundo tier do UK, ainda não estão no primeiro, mas caminham para o primeiro. O combate está no YouTube, a promo que o Mira fazem antes do match também está no YouTube e o que eu te pergunto é como é que foi pautar contra estes dois gajos que são ótimos, que são brutalíssimos. Pá, sim, na altura, eu tive a interessante que eu tinha falado mais com o Mira, já estávamos mais entendidos melhor, não éramos ainda amigos, não, mas já estávamos, tínhamos adorado fazer os renegados, estávamos adorar aquelas experiências juntos. Mudei a gear, não sei o quê, para as calcinhas verts, porque no meu primeiro combate voltei com a gear antiga do Mira, era a gear azul e branca, era a gear que o Mira usava. Ok. Já, mudei a gear, não sei o quê, fomos para lá, eu até cheguei tipo uma beca atrasada, achemos um problema qualquer que já não estou a lembrar o que é que foi muito bem, mas cheguei uma beca atrasada e é o que eu estava a dizer, normalmente sou eu que monto os meus combates todos e te recomendo, cheguei lá, estes dois, eles eram gigantes, principalmente o gajo tem cicatriz, eu não estou a redor o nome deles agora. Era o Charlie Carter, Charlie Carter, Charlie Carter e Eisen Delaney. Qual é o que tem cicatriz? Espera aí. É o Charlie, acho que é o Charlie. É o Charlie Carter, está aqui em cima. É o Charlie Carter. eu e o Miriam e olhamos para o gajo, estão todos empurrados, não sei o que é que seja, tipo ele, eu sei que é só para nós, um gajo que pode estar grande, com cicatriz e parece que vem atacado por um leão, e começam a fazer, então isso vai ser assim, nananana, e depois vocês isto, começa a fazer tudo, e eu nem sequer tinha estado naquela posição antes, porque normalmente até era eu fazer o mesmo estreito, eles costumam ser eu montados com atras, e de repente ainda fazem isto, 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 e eu tipo, ele acaba, perceberam, eu e o Miriam, o Miriam, o Miriam para mim, não, vimos ainda algumas vezes com ele, os gajos eram 5 estrelas, muito percáveis, não só no ring, antes mesmo no ring, nos backseys, eles como pessoas, super simpáticos, super fixos, super approachable, e foi, não tivemos de fazer nada em Miriam, eles fizeram tudo, eles tipo, são, eles estão no nível absoluto, e eu já ainda estava para ver, aliás, o Rubén Branco estava no público neste dia, e o Rubén Branco, tipo, lembro dele até dizer que se ele tivesse uma companhia, um efeto qualquer, que bocava aqueles gajos como até quim, sem pensar duas vezes, porque, they are that good, eles eram mesmo bons, até, nós nos sentimos mal em ter ganho aos gajos, não fazia sentido, sabe, é verdade, não fazia sentido. Eles são realmente, pá, são bué da bons men, é incrível, depois tem aquele físico ainda por cima, que ainda desvindo, as faixas são mais credíveis, pá, até havia várias partes do combate que eu e o Miriam estávamos tipo assim, um bocado mais, não com medo, mas um bocado mais receosos, porque eles eram bem da grandes, iam usar este ponto de pé, este não sei o quê, não sei o quê, tudo o que eles fizeram eu quase nem sentia, eram super seios, era tipo, pá, era tudo, tudo mesmo no bocado, no final do combate eles agradeceram-nos pela oportunidade, mesmo, pá, cinco estrelas, fiquei fã, tipo, adoro uns, tipo, cinco estrelas. sem dúvida, sem dúvida, concordo a mil por cento contigo, eles são ótimos. Olha, chegávamos então a 3 de junho e o APW está-se a Tarzenta Borda, eu diria um dos shows mais históricos da tua carreira, em que os renegados, primeiramente, vencem o Sexy Bistadonis e o Gabriel de Rose, foi com a interferência da Legião da Luz, se bem me lembro, nas meias finais, e depois ganham os TUs na final, conquistando a TTT. pá, eu acho que foi neste show, é a minha opinião, que todos percebemos, em definitivo, a tua importância para os renegados, acho que terá sido mesmo aqui que tu mostraste que não eras o terceiro elemento, eras, pelo contrário, alguém que adicionava e muito aos renegados e ainda por cima algo que não existia. Concordas comigo? O que é que achaste destes dois combates e deste show? Ok. Eu não posso falar dessa história sem explicar a história do Corrito, porque este show é o show do Corrito, este é o show do Corrito. Então, o que sucedeu foi, isso foi no de mim, certo? Eu já sabia, e o Mir já sabiam que iam ganhar a taça, tipo, os TUs também já a coisa, lá está, o primeiro combate foi muito corrido super bem com eles, os TUs já estavam super over, nós também já estávamos super confortáveis com o Wit, conseguimos trazer, estávamos super confortáveis na posição deles, tipo, eu estava a durar, eu estava a durar, tipo, sempre tenta que os combates todos em que eu estivesse sejam sempre, lá está, com reação, sempre com alguma reação, em vez de ter altos e baixos muito grandes, é sempre com o estatuto, porque eu tento sempre, tipo, fazer isso, eu tento sempre puxar o público para a história em si, para eles ficarem mesmo vidrados, eles querem mesmo que este gajo, ganhem este gajo, que este gajo, tem dúvidas, já, 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 já estava super excited para esse dia, mas, pronto, o espetáculo foi no domingo, na sexta-feira anterior, eu, fui comer um burrito, numa relote de uma placa, ao meio do meu trabalho, a meia da tarde, numa relote, mesmo estava a apanhar com o sol, mesmo daqueles dias de verão, na altura, pá, mesmo, enfim, pronto, e o burrito estava estragado, e eu vomitei-me todo no meu trabalho, fui andando hoje, tipo, tive de sair, tive de, ainda vomitei-me na rua, fui para apanhar o futebol, tipo, tive de sair, aí de entrecamos para a Amadora, que é um namoro, tive de sair em Santa Cruz da Maia, para ir vomitar mais, na estação de Santa Cruz da Maia, até tirar um papel, de McDonald's ou Caste Feliz, para me limpar, pá, foi decadência, foi decadência, cheguei a casa, sair alface pelo nariz, e tudo, cheguei a casa, e estava a morrer, tipo, de sexta-feira, tipo, e na Mala, a noite inteira, sábado, tipo, e na Mala, o espetáculo, e esse o dia a seguir, eu estava, tipo, todo fudido, tipo, estava lá mesmo, todo fudido, eu liguei ao Cúbar, e disse, olha Cúbar, eu não sei como é que vai fazer a ser amanhã, isso que já não vou conseguir fazer o show, tipo, pronto, já estava a pensar os tuos que é que ganharem a taça, como alternativa, e não sei o quê, mas logo subia, logo subia, sábado, lá fui melhorando, mesmo assim, me foi nauseado, e tipo, não podia ouvir a palavra, porque ainda hoje faz com o fã, era um fúrido, não conseguia ver o fúrido de nada, eles não sabem poder usar comigo, lá no WP principalmente, e pronto, nesse dia, só fui comer maçã, viajem toda para o Algarve, tudo com bem na mente, eu não posso vomitar, eu não posso vomitar em ringa, eu não posso vomitar em ringa, eu não posso vomitar em ringa, estava todo podre, estava todo fraco, tinha nada, os dois dias, eu não vou vomitar, ia ter dois combates, ainda por cima, pois, ainda por cima, e há dois combates, eu lembro-me que cheguei ao pé do Adonis, e do The Rose, e eu virei-me para eles, e disse assim, olha mano, eu vou ser sinceramente, eu vou ser, vou ser sé com vocês, tipo, eu estou mesmo bem ou mal disposto, eu tive a vomitar bem nos dois dias anteriores, eu não sei como é que isto vai ocorrer, e eu estou sinceramente com medo de me vomitar em pau, em ringa, e eu virei-me para o Gabe e disse, mano, se eu tiver vontade de vomitar, posso vomitar-me para cima de ti, isso é finis? Isso é finis, essa última parte ainda é mais linda, então, you gave the Rose virs, e disse, Corman, Corman, mano, se quiseres vomitar, se quiseres vomitar, me isso é finis, não sei o que, mano, ainda, e do combate, não vomitei, parte curiosa, acho que uns meses depois, o The Rose é que vomitou no meio de um combate, vomitou, por isso assim, e agora, parabéns, pá, estou super orgulhoso do que ele esteve a fazer lá no The Voice, e não sei o que, tipo, mas já, eu posso dizer, com o finalista da The Voice, já aceitou o levar com o meu vómito em cima, e, e como finis, e como finis o combate, não sei o que, não, mas, temos o combate contra o The Rose, o Gabe, foram uma cena super simples, fizemos depois a final contra os Tunes, tentámos ser mais ambiciosos, mas, não achamos que, estou a dizer, estou falando por algo, porque eu já falei com eles, e a opinião é unânime, adorámos o combate, divertimos com o E também, mas não gostámos tanto como do primeiro que nós tivemos, do primeiro que nós tivemos, para nós foi melhor. Concordo, como fã, na visão do fã, concordo em absoluto também com o que estás a dizer, achei o outro bem melhor, neste, esteve também coisas interessantes, mas, o outro com o combate, é muito mais consistente, estás a ver, do que esse, do que esse. Olha, pá, eu acho que vocês, vocês ganham a taça, grande vitória, e acho que vocês, tu e o Mira, fazem um excelente trabalho de promoção desta vitória, que isto não é só ganhar, naturalmente, a promoção começou logo depois do combate terminado, pá, num excelente vídeo em que tu também participas, mas em que temos que os dois admitiram, realmente, o Mira, ali é que, porque também tu estavas, estavas um bocadinho afastado, estavas mais com a taça, o Mira faz logo ali um excelente trabalho, chama-te, vocês depois levaram a taça ao Marquês também, tiveram em festa de tal, como é que foi fazer, fazer esse trabalho de promoção, entre aspas, dessa vitória? Eu antes ganhava a taça, tipo, estava contente, obviamente, mas não tinha a noção, que ganhar um título no wrestling, podia saber tão bem, um título, um campeonato, uma taça, um título mesmo, qualquer coisa, porque aquilo é pré-determinado, e não sei o quê, mas lá está, tipo, é no cinema, também ganham as Oscars, e eu vejo assim, um bocado por aí, e quando ganhámos a taça, soube tão bem, mas tão bem, mas tão bem, e foi aí que depois que iria começar a nascer, a partir daí, a minha amizade séria com o Mira, porque me soube tão bem, e aquelas fotos, há fotos lindas, nós acomodámos com a taça, aquilo tudo compilado, até podia ser, tipo, parecem imagens tiradas, num filme gay porno, tipo, aquilo é, eu estou, pá, nem interesse, quem viu as imagens, sabe o que eu estou a falar, depois, tipo, o Mira, tipo, num bar, eu a dizer para o Mira, ah, bora voltar, e o Mira, não, toca a música, a outra vida, a música acaba, toca a outra vez a música, ele começa a filmar, e eu sei bem, isso vai ser, esta taça é nossa, taça é nossa, e fizemos esse vídeo, depois tivemos a prova, com o Mattis, lá a ajudar-nos, pá, e a taça é nossa, a taça é nossa, pois aí já nos sentíamos mesmo, que éramos hoje rengados, aí já sentíamos mesmo, que somos desta equipa, estávamos a ficar mesmo amigos, a sério, e tipo, começámos, tipo, é excited, depois assim, dos rengados, era tudo para nós, era os rengados, era bora, é mais isto, pensarmos em golpes em equipas, tipo, em tudo, e mais alguma coisa, aliás, esse nosso clube já tem bem o golpe da equipa, pá, e já estávamos, para aí, aí éramos os rengados, aí éramos os rengados. Ok, é mesmo daquelas situações, em que, ultrapassa quase, o wrestling, podem dizer, estávamos a dizer, é pré-determinado, outros utilizam a palavra de ser fake, ou o que seja, é mesmo daquelas situações, em que não é fake, por muito que seja pré-determinado, a vossa alegria, a vossa vontade, pá, era 100% real, não é? Pela vitória, e isso passava claramente. Exatamente. Ok. Olha, nós ainda vamos em 32 minutos de entrevista, já falámos aqui umas belas vezes do, do Mira, e portanto, que tem sido aquela pessoa mais próxima a ti, no, no wrestling, naturalmente, por, por inerência quase. Gostava de saber a tua opinião sobre, sobre ele, computador, como pessoa, apesar de saber que gostas muito dele, mas, a tua opinião, geral, sobre o, sobre o, grande Luís Mira. pá, o Mira foi uma das maiores surpresas da minha vida, tipo, o wrestling, não é só o wrestling, porque ele ajudou mesmo imenso a nível pessoal, e, uma cena incrível. Lá está, tipo, eu nem quando era fã gostava muito do Luís Mira, como wrestler, era só, tipo, era engraçado e tal, mas, tipo, não, e eu acho que ele também só começou a ganhar mais, também, identidade com a cena dos renegados, eu, não gosto muito dele como eu, e já vou aí, gosto mais dele como face, eu acho que o Mira é um face nat, mas, mas, a raiva, a pressividade foi graças aos animados que o Algarve, e essa raiva, depois, como eu consegui transparecer como face, e lembro-me que até quando fiquei em equipa com ele, eu nem fiquei, tipo, a pessoa mais entusiasmada do mundo, porque, tipo, ok, o Mira é fixe, mas, tipo, ok, mas e agora o quê? Porque é que estou numa técnica com gás? Tipo, pode ver, pá, mas, depois, fui fazendo wrestling com ele, fui fazendo as viagens para o Algarve, com o Solano, fui, tipo, conheci a casa dele, tipo, fiquei a mim também da, da, na altura, agora a mulher, na altura do namorado dele, a Carla, tipo, e fui entrando na vida dele, foi entrando na minha vida, e fomos trazer coisas, depois, vamos ao outro, para a vida de cada um que não estava à espera que fôssemos trazer, e ele, para mim, ele, para mim, numa altura em que eu sequer não estava muito bem, ele é que conseguiu, tipo, conseguiu puxar-me para cima, conseguiu, tipo, mostrar-me o poder do positivismo nas pessoas, conseguiu mostrar-me o que é que o positivismo consegue, consegue fazer, o que fez-me perceber o que é que a importância de sair de um grupo de pessoas, de um grupo de amigos com um sorriso na cara, e por causa disso, pronto, depois fomos cada um mais juntos, eu, inclusivamente, é que organizei a despedida de solteiro dele agora quando ele se casou, pá, e ele mira, e, no fundo, para nós ainda somos os rengados, os dois, pá, e sim, agora não ando a ir a casa dele com coronavírus, não é? Mas, também, preciso ir a casa dele com valoridade, porque, pá, adoro fazer tudo o que seja com ele, tipo, é das melhores pessoas da minha vida, sem dúvida. E como lutador? Sim, já agora é assim, continua. E como lutador, acho que, que ele é, que ele é muito bom, acho que ele é muito bom, acho que, ele é demasiado bom para servir, as coisas que ele faz são muito difíceis para servir, e, tipo, lá está, ele depois de ganhar a faceta, a faceta enraivecida, de, essa agressividade, essa, essa raiva, como rendado, e quando ele começou a usar isso como face, por exemplo, naquele combate, da, 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 contra o Salvador, tipo, eu acho que ele já é um super babyface, acho que ele é, tipo, o babyface, e eu acho que, eu percebo porque é que, por exemplo, na pele dele, eu quiser um dia, mas, eu acho que ele devia ser, o babyface, em qualquer sítio onde esteja, tipo, o topface, ou um dos topfaces, tipo, ele é esse gajo, tu queres, tu gostas dele, tu oigas para ele, oigas para os olhos dele, é, esse gajo é fixe, é a falar, e tu queres puxar por ele, queres, e ele sabe, e ele já tem essa raiva, tipo, ele faz as coisas como é da face, tu queres que ele ganhe, tu queres que ele ganhe, porrada, tu queres que ele, tu queres que ele ganhe os títulos, tu ficas contente com o sucesso dele, isso é um face, e, eu acho que ele é o melhor babyface, em Portugal, sem dúvida, se não o melhor. Sem dúvida, porque é um ponto bem interessante, que tu abordas aí, porque, porque antes, realmente, o Mira, nós gostávamos dele, mas era, se calhar, o que estás a dizer, muito bite meat, babyface, não é? E ele chegou ali, a uma altura, por causa dos negados, como tu muito bem dizes, em que se conseguiu transformar, pá, e estava um baby, e foi buscar realmente o que lhe faltava com o babyface, man, e apesar de fazer um excelente trabalho como Hill, sem dúvida, ou pelo menos na minha opinião, eu concordo contigo, acho que ele é, pá, babyface natural mesmo, é mesmo a posição dele, é o que ele deveria ser sempre, agora, pá, fez um excelente trabalho como Hill, e acho que fez o trabalho até, que depois ele conseguiu fazer com que ele fosse um babyface ainda melhor, não é? Olha, exatamente, não é? Vou-te fazer aqui mais uma questão, já que tem a ver com, de novo, com a tua carreira a nível de shows, 23 de setembro, íamos ter o APW cronológica, deixa-me só, desculpa lá, ora, deixa-me só pôr isto mais para baixo, esquece lá o que eu disse, não é nada, então, já ia para setembro, 29 de julho, tínhamos o Universal Alternativo, é verdade, um evento que eu diria que acabou por ficar, fato histórico, no Wrestling Nacional, diga-se o que se disser, é um evento que ainda hoje é falado, aqui gostava de saber, essencialmente, a tua opinião sobre o conceito, sobre o que é que achaste do show, mais por aí. Ok, eu, quando o show aconteceu, eu não pude comparecer no show, sim, por várias razões, primeiro porque, porque não dava o mesmo jeito, acho que era no verão, em que, eu não lembro-me que haver qualquer coisa que não me deixava ir ao show, mas para além disso, acho que também estava tipo, meio tipo, num bate-boca com a pedaço, porque eles que, a nível criativo, eu não estava a gostar de certos caminhos que não estavam a ir, mas acho, mas, não em ter hipóxido, eu lembro-me que, fã, estava a gostar, não me lembrar disso, mas... estava a montes de gente de férias, eu isso recordo-me, estava a montes de gente de férias, houve pessoal que não pôde aparecer, por causa disso. Foi, foi, será que eu estava, pá, eu, por alguma razão, eu não podia comparecer, de qualquer forma, no show, e eu nem sequer soube, sabia do conceito, série do show, até depois do show. Ou seja, só quando eu começo a ver, as notícias, as tuas fotos, a dizer o que é que se passou, é que eu estou a pensar, então, que eles estão para o que a fazer, fiquei mais focado, não fazia a mesma ideia, não fazia a mesma ideia. Tanto que, tanto que, pá, o que é que eu acho em si do conceito? Isso. Acho que, acho que pode ser interessante, mas, acho que nós não temos espetáculos suficientes por ano, para poderes dar ao gosto de gastar um deles nisso. e é fixe para os fãs da APW, e é fixe para os fãs de wrestling, que conhecem as pessoas, e que vão para ali, e ok, é uma luta de ar fresco, é um show diferente, mas, para quem não é fã, e para as pessoas que vão lá pela primeira vez, e para as pessoas que estão a ver aquilo pela primeira vez, para as pessoas que não sabem, sei lá, que o Métios na realidade é Hill, ou que os estudos na realidade são amigos, e aqui estão a salvear, ou que, pá, o que eles fizeram, não vai assumir, como é que será, não vai assumir que os estudos são amigos, porque, eu não estive lá, mas, eu tenho bastante a certeza aqui, que não foi enunciado como os estudos, que são primos na realidade, e amigos, foi tipo, foi tipo uma cena normal, e eu acho que, com poucos somos temos por ano, acho que não podemos dar ao gosto de fazer isso, mas, eu acho que eles também foram por aí, por haver shortage de roster, portanto, mas, eu mesmo assim, continuo a achar, para isso, ou diabos no chão, ou não faziam, porque, isso parece que não pode afastar alguns fãs, se quer que queres manter, lá está, para o pessoal que segue, é giro, porque é uma cena nova, é uma cena diferente, há de haver algumas pessoas, tu costumas ver, noutro contexto, para o pessoal novo, que é o que tu deves querer atrair, para teres mais pessoas, porque a APW, obviamente não quer ter só aquele mundo público para sempre, não é uma boa jogada, a não ver, mas, sei que quem participou, todos os entrevistas que participaram, que falam comigo, curtiram, portanto, há de ter sido divertido, há de ter sido divertido. Sim, e no ponto de vista do fã, o show foi engraçado, pá, não foi um super show, tecnicamente, mas foi um show, bastante entertaining, e é o que tu estás a dizer, acabas de estar a ver aqueles lutadores, que estás habituado a ver, ou pelo menos eu no meu caso estou, num outro contexto, e num outro papel, pá, e isso é sempre interessante. Depois houve combates que correram melhor, outros correram pior, mas acho que o show, no geral, pá, acho que acabou por resultar, e pelo menos até hoje ainda é um show, pá, se calhar das pessoas mais se lembram, da APW, isso é sempre positivo. Olha, 29 de setembro então, chegava então o Cronológica, que era o que eu tinha a falar há bocado, mas quis-te falar ainda, apesar de saber que não tinhas participado no Universo Alternativo, quis saber aqui a tua opinião sobre o conceito, mas a 23 de setembro, teríamos então o Cronológica, antes do show, o Mira faz uma promo, sentado no sofá, com a taça ao lado, que tira uma cerveja dentro da taça, não sei se te lembras, em que ele nessa promo, utiliza várias vezes a palavra eu, acerca da vitória, em vez de utilizar a palavra nós, e o que a mim me deu a impressão, que seria o plantar de sementes, para uma futura feud entre vocês, estou certo? Está certo. Mas é do que virar Babyface, não é? Ele continua a ir a rir, e tu viravas Babyface, era isso? Era isso, era isso. Nós íamos votar, não estou certo de quem é que ia ser o Face ao Will, acho que isso até era uma questão que nós próprios tínhamos, nós próprios não tínhamos essa certeza, mas sabíamos que aquilo estava a ser plantado, nesse sentido, se o chegou a ser falado, mas não sei quem queria virar ele, nem quem queria virar Face. Devias ser tu, pela promo, devias ser tu a virar Babyface. Mas eu acho que não teria muito sentido, como sei, eu acho que sou, tal como eu acho que o Mira é um Face natural, eu acho que sou um Will natural. É, 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 é. Se isso tivesse acontecido, teria-se uma péssima decisão. Mas, mas sim, está certo, era para aí, definitivamente, que queria. Ok, muito bem, porque por acaso, pá, o Mira utiliza ali tantas vezes a palavra eu, que, realmente... estava a ser pensado, estava a ser contado a sementezinho. Ok. Olha, e então, no Cronológica, os renegados, primeiramente, interferem no combate pelo título, entre o Santos e o James, que eram os dois campeões, o Santos vinha do Universo Alternativo, também, como campeão da APW, o Santos, era o campeão do Universo Real, vá lá, o que levou, depois, a um excelente main event, foi um excelente combate, onde, se não estou errado, tu tens a primeira derrota, com os renegados, não é, não estou errado, não estou mesmo errado, porque nós já falámos dos combates todos, portanto, é a tua primeira derrota, com o André Mota, com os recados, não é? Como é que foi este match, para ti? Sim, lá sabe, isto não foi só a derrota do segundo gato, foi a minha primeira derrota, a minha primeira derrota. Ah, sim, 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 nem fui eu que levei o pino, o meu pino deveria ser mais tarde, o primeiro pino que eu levei, mas, mas foi a minha primeira derrota. Pá, lembro-me de estar super entusiasmado, para ter o match com o Santos, porque, por razões óbvias. E lá está, porque, na altura, o Santos não era nem de perto tão bom como ele é agora, e eu tenho visto algumas das coisas que ele tem feito na Alemanha, e também, eu sou próximo dele, e também falo com ele, praticamente, todos os dias, e sei que, e ele agora está muito melhor, em todos os níveis, nos básicos, até tipo, na maneira como mora cá a crowd, que era uma cena que, sequer na altura, ele não fazia tanto. Aliás, eu considero este um dos primeiros combates, em que o Santos, realmente, trabalhou a crowd a sério, e ele próprio, depois do match estava super entusiasmado com isso, estava a dizer, tipo, estava a ter conseguido trabalhar a crowd, porque, o que eu pensei, foi basicamente isso, que eu pensei, ok, temos estes intervenientes, ok, tipo, o Matthews, eu, o Mira e o Santos, acho que dá para fazer aqui alguma cena especial, tipo, eu, quis montar o match de uma maneira em que, eu iria trazer, iria fazer o build ao Santos, como o Santos deve ser visto, devia ser visto, pela maior parte das pessoas, na altura, porque eu, tipo, o Santos era muito melhor do que nós, e, tipo, e já pela gente até na WP, diziam que o Santos devia ser o gás grande, o gás grande, o Santos devia ser o gás grande, porque lá fora não são muito grandes, e porque não é isso que ele quer estar a fazer, ele queria fazer o Rick Runners, e, tipo, e eu pensei, numa maneira de juntarmos, que todos queremos, e o que o Santos quer também, ou que, à maneira como o vejo, tentarmos fazer este gás grande, não precisa ser o Kevin Nash, e que pode ao mesmo tempo ser dinâmico, e não sei o quê, e o combate foi todo, a pensar no quão grande o Santos pode ser, e no quão grande o eu posso ser, e então, basicamente, o combate tem várias instâncias, aliás, começa eu contra o Santos, e quero para estabelecer isso, tem várias instâncias em que a diferença, óbvia, de tamanhos, é, tipo, sempre, sempre evidenciada, sempre evidenciada, logo, tipo, durante todo o combate é isso que está a ser feito, é o Santos é o gigante, eu sou o Pisas, tipo, o Métis está lá e aparece de vez em quando, e o Mira, tipo, está comigo a tentar, ou está contra o gás grande, e, tipo, lá está, os spots vão desde eu ir correr, tentar dar o follow-up técnico, não faço nada, eu até tento fazer aquela estratégia do eu, que é, tipo, correr à volta do ring, entrar primeiro com o face, o face entra, e eu começo, tipo, a dar, a dar, tipo, pontapés, e eu, mesmo assim, levanto-se, por cima dos meus pontapés, pá, e no final tem um dos spots que, as coisas ao YouTube, e meter-se Santos, Destrói Mota, vais apanhar os tipos desses matchs de, em que ele não está só destruído, e, pá, tem uma parte épica, em que ele, dá, para o público, colocar a membro da Flick nessa parte, Ah, eu lembro-me, eu lembro-me, sim, agora que estás a dizer isso, lembro-me perfeitamente, sim, Ah, e no final, dá-me um deslocamento, e no final, dá-me um deslocamento, inclusive, eu deslocuei o Maxilar, eu deslocuei o Maxilar nesse combate, e, meti-o no, no sítio, graças aos, no spot, graças aos ensinamentos, aos ensinamentos do grande Ramon Vegas, que também já aconteceram umas quantas vezes, então, pronto, eu vi, e então, andava a fechar a boca como deve ser, e tive-me ter no sítio, e, desculpa, eu aguardo a mesma coisa que eu tenho de falar, esqueci-me completamente distante, tenho de falar disto, que é, já vim no match anterior, com os tuos, eu devia ter falado no match dos tuos, esqueci-me, deixei-me só fazer este, este retcon, claro, no meu match contra os tuos, lá estava, o match da final da Taça Tarzan Tabor, há esse spot, logo no início do combate, em que é suposto o Stefano vir a correr, saltar por cima das cordas, com o dopecão e eu, e ficar em cima de mim, do Mira, ok, eu falto um bocadinho de sete mais, a rotação não é feita como deve ser, começa a ir de cabeça, eu e o Mira, não conseguimos agarrar, e, deixamos cair de cabeça, basicamente no botão, foi quando lá foi a mãe, foi quando lá foi a mãe e tudo, sim, basicamente eu olho para o puto, eu só vejo, estou-lhe fechado no chão, e pensei, já, o puto morreu porque eu não apanhei, pá, eu comecei a encher-lo de chapadas, tipo, chapadas, 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 e para a corda, a mãe dele salta à barreira do público, vem ver dele, e depois eu dou uma grande chapada, e ele abre os olhos, e abre os olhos, vê a mãe, e diz, sai aqui caralho, e depois continua, tipo, eu pego nele, a mãe vai chorar para o público, eu pego nele, começa a dar porrada, tipo, se bem-vindo para falar, tipo, e a dizer, consegues continuar, consegues continuar, eu disse, sim, sim, consigo, sim, sim, atiro para o rim, ele ainda vai a cambalear-se todo, mas vai a dizer, mais de 15 minutos, metes depois disso, mas foi uma experiência super, foi provavelmente a coisa mais estressadora que é o que aconteceu em rim, foi quando eu se toquei de cabeça, foi sem dúvida, sem dúvida, bem lembrado, sim, bem lembrado, isso foi frightening, sem dúvida mesmo, saí para vocês, e disse, desculpa, não percebi, estava lá, estava lá, foi mesmo à minha frente, então, não estava lá, foi mesmo a meio metro, nem a um metro, a meio metro de mim, pá, man, foi assustador, sinceramente, olha, já que estamos a falar do Santos, gostava também de saber a tua opinião sobre o Santos, pá, que está a ter, e tu já muito bem disseste, um sucesso, que eu diria que é indesmentível, numa das maiores companhias da Europa, acho que ele está a fazer uma ótima carreira, está a ter uma ótima evolução, o que é que tu achas, o que é que, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu não estou minimamente surpreendido pelo acesso que ele está a ter, ou que ele possa ter, porque ele tem tudo, basicamente, ele tem, tipo, os looks, tem a noção, tipo, faz tudo o que tu quiseres que ele faça em rim, tipo, desde power moves, iFly moves, ou o que queres que ele seja, ele faz, está, tipo, com uma mentalidade web, bem limada, por causa da WXW Academy, o Walter, e os outros treinadores todos, e não sei o quê, o mindset cá lá, é, tipo, uma coisa que, pronto, é o que ajuda, é o que grounds ele, e então, tipo, para mim, era só o que ele precisava, era só de alguém que me piasse como deve ser, e a WXW Academy está a fazer isso, e por isso é que ele está a tomar como está agora, mas, eu nunca tive sequer dúvidas que ele ia chegar, onde está a chegar, e eu não posso chegar, não, eu acho que se aparecer amanhã, tipo, na WWE, tipo, eu vou pensar, tipo, vou ficar bem feliz por ele, mas não vou ficar surpreendido, sim, já estou à espera, já estou à espera, tipo, ele tem tudo, ele só, se não se magoar, se continuar como está, tipo, ele também, ou não tem passado, já, ok, é verdade, tive aqui alguns bifes na Tuga, mas, normalmente lá fora, ele fica sempre com uma boa imagem para todos os promotores, ou assim, o que está sempre, tipo, bem com todos, e, e as turmas estão dele, porque querem dar um pulhado, ele é coisa, o único, a única cena, e ele, tipo, lá está, tipo, também é um grande amigo meu, para mim, o Santos, e, e, e uma coisa que, e uma coisa que ele, que ele devia mudar, sem dúvida, que eu acho que é a única cena que falta para ele, tipo, ir, ser ainda mais imparável do que já está, que é, ele tem de deixar da pessoa ver tantas, tantas, negatividade que há, e tem de deixar de, de ligar tanto, e de querer saber tanto, porque, não sei, eu, eu, eu às vezes sinto que ele, ainda leva-me muito a peito algumas coisas que ele não devia levar, ainda sinto que ele não, não, eu, eu, eu gostava que ele valorizasse mais o seu sucesso para si, e não para, toma aí, eu disse, tipo, já chega disso, tipo, tipo, tu não estás contra ninguém, tipo, nós todos queremos que tu fiques bem, tipo, não tens já a aprovar a ninguém, só tens, tipo, conseguir atingir o que tu queres atingir, e, para mim, é só a única cena que, ele também já está muito melhor do que já esteve, não é? E, tipo, mas lá está, é, ele tem uma gana cabeça, ele, tipo, vai chegar onde quiser chegar, a única cena que ele pode limitar é, sei lá, esperamos que não, mas se ele se magoasse, ou assim, tipo, era a única cena que podia acontecer, porque tirando isso, ele tem tudo, ele é só, tem uma gana cabeça. Ele é mesmo bom, não é? Ele é mesmo bom, não é? Já cá em Portugal era, e, portanto, agora lá fora ainda, ainda, ainda mais, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Ok, olha, isto, já, já se dá a ver que esta entrevista vai ter duas partes, não vamos já terminar a primeira ainda, vamos fazer aqui mais uma perguntita ou outra, mas, estás preparado para uma segunda parte? Acho que sim, não é, Mota? Fazemos aqui, estás, estás no spot durante duas semanas seguidas, no espaço do Fonte. Olha, e então vamos voltar à tua carreira. 31 de Outubro, tu começas a lutar também no WP, porque tudo isto até agora tinha-se passado na APDL, apenas, mas tu começas a lutar no WP, não com o André Mota, mas com o El Raio Verde. No primeiro show da season do WP, no Leather Match, estreias-te com uma vitória sobre o Zé de Manteigas, com o teu famoso Nistreik, que diga-se, tu aplicas muito bem, antes de mais, acho que é uma manobra, um move, que te fica muito bem, pai, que tu sabes aplicar otimamente, mas de seguida, portanto, pedes mais competição, a seguir a essa vitória, sobre o El Raio Verde, aparece tu, aparece tu mira, tu mandas um estalgo no mira, e acabas de perder também, curiosamente também, com um Nistreik, um Running Nistreik, que é o Bulsai. Além disto, neste show, ainda confrontas o Malheiro também, no fim, para teres um spot, depois, no torneio de Arzenta Borda, que já vamos, que já vamos falar. o que eu queria, era que me falasses disto tudo, desta estreia, desta estreia, tão elaborada, quase, de entrada, neste show do WP, faz três questões concretas, sobre tudo isto. Primeiramente, se gostaste da forma, como te apresentaram, apesar de seres apresentado, como El Raio Verde, e não como André Mota, mas, achas que foi uma forma correta, de te apresentarem, o que é que achaste, dos dois matches de estreia, e do confronto com o Malheiro, e por último ainda, já que falamos do Malheiro, qual é a tua opinião sobre ele, como pessoa, o Booker, e a importância que teve, para o Racing Português, e para o WP. Três questões. Ok. Então, temos de recuar aqui, um bocadinho, porque enquanto, por exemplo, eu estava a ganhar a taça, no show a seguir do WP, a ter ganhado a taça, na P&W, ainda estava a ser árbitro. Pá, isso estava a gerar, uma grande, tipo, insatisfação da minha parte, porque aí, eu já sentia mesmo, que estava mais que pronto, e aí, eu já sabia que estava mais que pronto, e aí, eu sabia que, só não estava a meter a lutar, porque, pronto, porque no WP, os planos são muito, colados na parede, tipo, estão vincados, e não dá para mudar, e já tinha os planos, para o final da season, então não ia meter no final da season, também não via mais árbitro, eu é que meti lá o Oriente, grande árbitro, o Oriente, que foi, ele é um amigo meu de infância, é meu amigo desde o primeiro ano, e ele, eu é que meti lá como árbitro, também, para eu ter liberdade, não, olha, já tinha árbitro, deixem-me lutar, não sei o quê, pá, e sinceramente, revoltava-me um boé, tipo, eu estar a ganhar taças na PDW, e no WP, estar a ser árbitro, não é uma questão de, oh, quem sou bem bom, quem sou bem mal, não é uma questão de, não é uma questão de, é só uma questão de que, por, a minha preocupação maior, era por, a coerência, para um fã que segue, porque eu, se fosse ainda, só fã nessa altura, eu iria estar a seguir tudo, como tu segues, por exemplo, e para mim, é porque era estranho, estar aqui ok, o André Motto ganhou o taço, e depois aqui é tipo o árbitro, o que é que está a passar? É estranho, sim, é estranho, sim. Desculpa, desculpa, estava a ligar a... Não faz mal, não faz mal, não há problema nenhum. E... E... Desculpa, agora repetindo. Olha, não faz mal, estavas na parte, estavas a explicar a questão, de seres lutador na APW, e já tens ganho de taças e tudo, e tu tens apenas árbitro no WP. Exato, e pá, e não me sabia bem, mesmo assim de vez em quando, eu tentava fazer várias caras, já mostrar que estavam satisfeitos, mesmo também no coiso, tive vários problemas internos, eu sabia que eu tinha sido o WP na altura, porque não estava mesmo descontento a esse ponto, mas acabaram-me por me convencer, e acabaram-me por me dar... acabaram-me por me dar bons argumentos, sobre o que ficar, e explicaram-me isso, explicaram-me por mim este plano, que nascia na seguir, iam ter este plano, até deu o ser árbitro, até ia ter um momento especial, que eu já não me tinha dito na altura o que é que era, mas a maioria tem dito que ia ver um momento especial, com destaque, e que valia apenas esperar por isso, e não sei o quê, foi a história que me deram na altura, e pronto, eu esperei mais um bocado, e enquanto não ia fazer os combates na APW, porque não ia ser árbitro no WP, sempre à espera disso, claro que quando foi o raio verde, fiquei super excited, e ia ser o meu primeiro combate, mesmo assim, não estava satisfeito, quando eu soube da história do raio verde, não fiquei fã da ideia, porque ainda por cima, eu acho que o que eu posso dar mais, é a minha personalidade, tipo, eu vou dar limitado com a máscara, eu vou dar limitado, não consigo ter o hit, conseguir ir sem ela, as minhas expressões faciais, também é tipo, das coisas que eu queria ser a fazer melhorzinho, concordo, não tenho, ah, claro, isto agora, desculpa, estás mal, estás mal, pronto, as minhas expressões sociais, era uma coisa que eu não conseguia, que eu não conseguia fazer sem com a máscara, não é? E portanto, não fui para lá, muito, muito confiante, mas por outro lado, ao menos ia tipo, ter um método com o Mir, por mais curto e exclusivo que fosse, que é curto e exclusivo, então, esquece, é onde o Mir ainda por cima, consegue ser melhor, e é tipo, também eu, o meu card é uma merda, não recebo de combates longos, portanto, também estava bem para os dois, ia ganhar o meu primeiro match, contra o Zé, não é? Portanto, já, eu acho que, eu acho que tenho super satisfeito com isso, o combate contra o Mir ficou super bem, eu mesmo assim consegui, consegui as reações que queria do público, pá, fartámos rindo os bastidores, há mil e uma piadas sobre o Raio Verde, nem consegue imaginar, o L Mosco, porque até a Mosca, pá, tipo, o que é que eu pareço na máscara de Mosca, pá, tudo e mais alguma coisa, mas pá, mas diverti-me, diverti-me, foi super bom para mim, finalmente, chegar-me num ringo de WP, não ainda como eu, mas finalmente chegar-me num ringo de WP, foi a minha primeira derrota, foi contra o Mir, mas não podia ser outra pessoa melhor, na minha opinião, é tipo, ok, nem quer saber, tipo, eu, sinceramente, nem quero saber muito derrotas e vitórias no resto, mas, mas qualquer forma, pronto, olha, também, o Mir após-me ganhar, a ficar minimamente ressentido, pá, e foi uma experiência, depois eu confundi-me com o Malheiro, também ainda dentro do espetáculo, já fiz a build-up para o próximo, não sei o quê, mas pronto, na altura, o que foi feito, é que, eu já estava há vários meses super frustrado por não achar altar, estava super revoltado com o Malheiro, porque achava que ele, não só não estava a ser completamente sincero, sobre porquê que eu não gostaria de altar, mas porque achava que ele não vinha por altar, e também outras coisas, porque eu também sou bastante crítico, então, nem todas as ideias que o Malheiro tem, eu concordo, e também tenho a minha própria visão de como é que as coisas deviam ser feitas, eu não concordo com tudo, mas naquela altura estava muito revoltado com a situação, e foi essa revolta que eles usaram, o Malheiro usou essa minha revolta real, para criar a minha personagem, já há alguns ganhens, portanto o Malheiro é um género nesse sentido, ele sabe bem, ele sabe bem, não é foolproof, por exemplo, o Santos não conseguiu ver bem, o que é que o Santos queria ser, e como usá-lo melhor, mas com certos outras pessoas, tipo eu, ou tipo, o Pegasus, ou, sei lá, tipo, o David, ele consegue transformar o David numa lenda, só pela maneira como eu o booko, e como ele faz para ser especial o David vir cá, mesmo, por tudo, portanto ele sabe bem usar essas coisas, ele sabe bem, tipo, fazer um booking que esconde, e mostra coisas boas, esconde coisas más nas pessoas, e mostra coisas boas nas pessoas, consegue fazer isso de uma forma boa, não tão bem na minha opinião, como por exemplo o Branco, que conseguia no IP Academia, mas mesmo assim ainda bastante boa. Acho que a visão dele, do wrestling, é diferente da minha, e acho que as minhas diferenças com o Malheira, tipo, eu pessoalmente, é tipo, já é o Malheira, fiz, então com o Malheira tudo bem, como é que estás, não sei o quê, mas tirando coisas pessoais à parte, tipo, em termos de visão do business, entre aspas, eu acho que somos boas diferentes, ele valoriza certas coisas, que também valorizo boas, o storytelling, a narrativa, a direção das personagens, etc., essas coisas todas que eu também valorizo boas, e nesse plano estamos os dois com opiniões semelhantes, mas no que toca, ou que deve ser valorizado nos lutadores, ou onde é que entra a meritocracia, ou na maneira como certas pessoas são bocadas, e como certas pessoas, como outras pessoas são, ou seja, a maneira como, há essas pessoas têm sempre coisas boas no booking, mas há certas pessoas que têm coisas sempre que deixam a desejar no booking, e parece que isso não muda muito, a maneira como as coisas já estão demasiadas, seta ou no setão, e não dá para mudar, os planos mesmo que as coisas mudem, por exemplo, para mim o Marcos devia ter ganho o Salvador, depois de ter ganho a Batalha 2000, ou por exemplo, para mim o Mira devia ter ganho o Bel, depois de ter ganho o Salvador, e capitalizar nestas... Ou pelo menos ter tido um combate individual, não é? Pelo menos ter tido, porque ele nem sequer teve um combate individual. E eu acho que há certas opiniões em que o Malheiro tem muito medo de premir o gatilho, de fazer essas pessoas chegarem onde podiam chegar, eu acho que abaseia-se muito no booking com as pessoas que sabem contar, que é jogar todo mundo, nada contra, mas ao mesmo tempo faz com que o pessoal mais recente não se sinta tão aproveitado, e eu acho que é daí também que vem alguns descontaneamentos que houveram, nomeadamente o meu, e é por isso que a APW, em parte que, não sei se seja inegável, que em termos de qualidade de show é pior que a WP, de uma forma objetiva, era um sítio onde nós tínhamos oportunidades que nos eram dadas, eram oportunidades que nos eram dadas, que nos eram dadas no futuro. Eu acho que essa cena de não dar, eu percebo o que é que ele faz, faz todo o sentido, mas acho que ele não ouve os fãs o suficiente, acho que ele se foca demasiado na ideia dele e leva até o fim, dependendo de tudo, acho que ele tem demasiadamente o primeiro gatito para criar novas estrelas entre aspas, acho que o pouquinho dele gira muito à volta sempre, sempre os que são já estrelacidos, lá está, eu jogar pelo segundo, não é mau, não, mas não acrescenta, não acrescenta nada, acho, na minha opinião, e portanto é isso, eu valorizo muito as coisas que ele valoriza, mas temos approaches completamente... Ok. Temos approaches, já está aqui? Ok. Temos approaches completamente diferentes e temos maneiras de ver as coisas e as pessoas e o que deve ser ou não valorizado, vai dar diferente, apesar de respeitarmos o histórico dela e respeitarmos os dois, para nós o resto tem de ser about the same team. Ok. Pá, acho que é justo mesmo, acho que é muito justo o que acabaste de dizer, eu, por exemplo, gosto do estilo de booking do Malhar, mas concordo com o que estás a dizer, sim, às vezes podia ser mais arriscado, podia-se aproveitar melhor gastronomia de card e que até tem boas vitórias em que se podia agarrar e o público até gosta dele e fazê-lo subir mais um bocado, concordo plenamente, acho que foi justíssimo, acho que tiveste uma excelente resposta a esta questão. Olha, a seguir, portanto, tu, tínhamos ficado no... tínhamos ficado no teu combate de estreia, a seguir o torneio Tarzanta Borda, com toda a certeza, não, a seguir, antes de perguntar isso, aliás, tenho de dizer que este, como tu bem recordas, foi o show de despedida do Ramon, do Ramon Vegas, e gostava também de ter a tua opinião sobre o Ramon, a seguir vamos ao Matthews vs. Santos, da APW, mas antes disso gostava de ter a tua opinião sobre o próprio Ramon Vegas, a importância dele para o Wrestling Nacional, o que é que achaste desta despedida? Para mim, o Ramon Vegas, dentro do Wrestling Nacional, é o maior ele que... é o maior ele que já teve cá, cá em Portugal, de longe. O Neca, tipo, também é um dos meus melhores amigos na vida, ele, inclusivamente, é que me arranjou um trabalho, que foi o meu emprego durante... na empresa, na Traveira durante mais de dois anos, e tenho uma relação dentro e fora do Wrestling, temos super interesses em comum, temos montes interesses em comum, banda desenhada, e Wrestling, e mais não sei o quê, e somos os dois muito... muito parecidos em várias espécies, no sentido de que somos os dois demasiado... somos os dois muito frontais naquilo que dizemos, somos os dois muito... toma, tipo, é assim, as coisas são assim, quer que tu goste ou não, tipo, nós vamos dizer as coisas como elas são, e dizemos as cenas sem filtro, dizemos as cenas como elas são, e eu acho que ele percebe, dentro do Wrestling, o que é que é verdadeiramente ser um guild, tipo, aliás, a minha visão do que é que é ser um guild também, é muito parecida com a dele, e aliás, ele vê-me também como o seu sucessor, em muitos aspectos, e é isso, acho que ele... acho que ele sabe o que é que é Wrestling da série, acho que ele... para onde é que o que é Wrestling é muito parecido com ele, temos algumas divergências, há certas que ele oferece coisas que eu gosto que ele não gosta, isso é óbvio, não é? Não somos exatamente iguais, mas a base em si, do que nós valorizamos no Wrestling, certos aspectos que nós valorizamos que são importantes no Wrestling, e o tipo de Wrestling que gostamos, é muito, muito parecido. Ok. Eu admiro bem isso nele, porque é isso que eu também admiro no Wrestling em si, tipo, causar reações na crowd, fazer mais com menos, realmente puxar o público contra ti, realmente a querer que tu percas, a querer que tu pegue no focinho, e essas coisas. Para além disso, ele tem, ele é um, eu o considero, eu o considero um líder de balneário, ele é completamente, tipo, é aquele gajo que tu chegas e vais falar, e toda a gente respeita a opinião dele, para tudo. Mesmo, mesmo, tipo, pessoas como Coro, vão falar com ele, para pedir a opinião dele, sobre certas coisas, porque toda a gente respeita a imensa opinião do Neca, não só nos rins, não só na vida pessoal dele, não só na vida profissional dele, ele é uma pessoa, que se eu pudesse descrever-se a mesma palavra, é mesmo que respeita, é uma pessoa que, toda a gente respeita, e ele, ou quase a gente, é claro que não podemos que estar de toda a gente, nem que a gente gosta de nós, mas, que a grande maioria respeita, e sempre foi assim, e eu acho que ele nunca vai ser esquecido na Ressa Nacional, acho que ele vai ser sempre uma das minores referências, e espero que seja, lá está, o meu Métis é muito parecido com ele, e ele é impecável, é uma pessoa que tu confias 100%, vais pedir conselhos para tudo e mais alguma coisa, sabes que ele vai dizer as coisas, como elas são, foram uma vez que tiver 100 papas na língua, 100, tipo, vai dizer as coisas como elas são, e como faz sentido, e faz sentido, faz sentido, faz sentido. ótimo. Olha, 4 de novembro, então, 2018, Matthews vs. Tu, tu voltas à singles action, numa derrota com o Stefan de Stu, a ideia aqui, digo eu, já seria, cada um, portanto, tu e o Mira, basicamente, cada um seguir o seu caminho, não é? O que é que achaste deste combate com o Stefan, que é um gajo cheio de talento, acho que isso é, é a opinião geral, acho que, o que é que achaste do combate? Já, eu já estava bastante contente, aliás, já tinha tido um singles com ele, o meu primeiro match, tinha tido um singles com ele, dentro de outras circunstâncias, ele era um mescarado e tal, mas já tinha lutado contra ele, e já, isso tinha ficado, se percebeu, bastante sensupeito com esse combate já. Esse show, nós chegámos com um atraso, eu e o Mira, e o câncio pessoal que veio connosco, e tivemos de montar aquilo um bocado em cima da hora, e eu nem sequer tive tempo de falar bem com as pessoas, fui logo direito ao Stefan, também foi o último match do Santos, antes de ir para a Alemanha, e eu sinceramente, eu fui lá, fui lá para fora com o Stefan, montámos uns matches fora de confusões, montámos o match, viemos, fizemos o match, fui para dentro, e o show continuou, e, desde que eu saí pela cortina e fiz o match, até eu voltei, eu fiquei satisfeito com o combate, houve certas coisas que não ficaram como eu queria, porque, eu acho que, eu, o tipo de combate que foi montado, exigiria mais, fire, ou mais, mais um Michael E, menos o Stefan, tipo, eles são dois bons por razões diferentes, e o combate que eu montei, era mais para o Victor, tipo, para o Michael Stoops, não, não era um combate bom para o Stefan, porque eu precisava, dependia muito dele, em certas partes o seu combate, dependia muito dele, em termos de expressões faciais, em termos de energia transmitida, e, e não consegui ter, não consegui ter, ter isso que queria, mas mesmo assim, foi, foi nice, foi um combate nice, tipo, eu adoro trabalhar com o Stefan, é tão fácil, tipo, é mesmo super fácil, ela é super competente, tipo, come on, já, 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 várias vezes, e foi para isso, o show em si, acho que é dos piores shows da história do Cacinho Nacional, Ok. E eu só descobri depois, quando fui ver o show, e por isso é que depois, tipo, fora da AP de Albuena que eles teve, porque eles não gostaram de, da minha opinião sobre este show, veio desde aí. Ok. Mas, basicamente, deste show foi, teve mil e uma falhas, desde, desde uma promo no início, no tempo da Prontospec, desde o set anunciar, acaba aqui, pressa fazer o Fincher, e a senhora da campainha, a moça campainha, a tocar a campainha, tipo, antes do final do combate, desde o mítico caldo doce, do Augusto Santos ao Basílio, com um telinho duvidável, a cair da cadeira, o combate do Santos com o Métis, também teve o final todo bochado, encartelaram os três a chorar, como o Rafa, o show foi um desastre, as unicas das coisas que seguraram o meu momento bem, foi o Métis com o Steffa, que não foi nada especial, mas foi tipo, sim, mas viu-se nada. E o do Mira contra o Osset, foi o melhor sinal do show inteiro. Mas, basicamente, foi isso, e o resto do show inteiro foi, na minha opinião, está mesmo ao nível de vários outros. Eu consigo meter, fazia uma lista, mais ou menos as três. Mas, este foi, sem dúvida, um dos piores. Para mim, foi o pior show da APDU, sem dúvida, sem dúvida alguma. Para mim, o pior show do CTW foi o Dual Feeding, já agora, e o pior show do WP, foi o, aquilo que começa com uma Battle Royale, que é de equipas. Ah, era a Batalha do Poder. A Batalha do Poder, é a Batalha do Poder. É a única coisa do WP do longe, do longe. Odeio esses três shows. São os três shows que eu mais odeio. Mas, eu sou Romal, e depois, portanto, não gosto desse show, para mim, é dos piores shows de sempre. Mas, sim, contigo, desculpa. Ok, não, 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 estava a acabar de te ouvir. Ok, pá, e eu concordo contigo, o teu combate com o CTW, não tendo sido, pá, daqueles combates de encher o olho, mas foi um combate que se viu, que se viu bem, concordo, concordo plenamente contigo, isto na perspectiva do fã, naturalmente, que é sempre a minha perspectiva. Olha, voltando ao WP, 2 de dezembro, 2018, aconteceria o WP, Tornei Tarzenta Borda, onde tu tens, um dos meus momentos favoritos, um dos meus momentos, André Mota favoritos de sempre, e eu basicamente vi os teus combates, eu diria, se não vi todos, vi quase todos, só não vi os Dark Matches, porque o resto vi tudo, portanto, sou um gajo que posso dizer, e tu foste antes de mais, as pessoas que já nem se apercebem disto, tu foste os gajos mais ativos do Wrestling Nacional, nos últimos 2 anos, porque lutavas no WP, e lutavas na APW, o que muita gente não fazia, portanto, tu foste os homens que tiveste mais combates, nos últimos 2 anos, no Wrestling Português, e as pessoas às vezes, se calhar nem têm muito esta, nem vão buscar muito esta percepção, mas se pode dizer, que foi um dos meus momentos favoritos do Mota, depois de um four-arm no Zé de Mateigas, tens um bom combate contra o Bernardo Baird, foi um combate que eu gostei, onde consegues aplicar o Tony Strike, possivelmente daria a vitória sobre o Bernardo, mas tu preferes, tu estavas como Raio Verde, tu preferes retirar a máscara, e revelar a tua identidade, que quase só a gente já sabia, é verdade, mas que se calhar ainda adiciona mais à tua mestria no momento, porque mesmo as pessoas já sabendo, pá, tu conseguiste estar ali, men, a tua expressão, eu ainda hoje me lembro, lembro-me como se fosse agora, como se fosse hoje, da tua expressão, pá, achei um momento, altamente, foi um momento em que vibrei, por muito que soubesse, que estava por baixo da máscara, era o Mota, estás a ver, mas vibrei com aquele momento, o que eu te pergunto a ti é, como é que tu, que foste o protagonista, viveste, viveste esse momento? Sim, antes mais só referido à coisa do, à coisa que disseste, sobre as pessoas mais ativas, e também, mesmo antes de, mesmo antes de começar a votar, eu cheguei também a ser árbitro no CTW, e cheguei a ser árbitro no ZW, portanto, eu já, já tive envolvido em sono, de todas as companhias, mas é, portanto, era verdade isso a dizer, mas, quando é esse momento, pá, lá está, muita gente, ou as pessoas que seguem, claro que sabiam que era eu, e eu já sabia disso, mas eu sabia ao mesmo tempo que o momento de desmascarar tinha de ser memorável, tinha de ser memorável, e, esse desmascarar de máscara foi só uma coisa que uma mulher disse-me, ok, tirar a máscara, e eu, ok, quando chegar lá vou tirar a máscara, não, foi um momento que eu estudei durante o dia, foi um momento que eu estive mesmo a pensar, tipo, qual, o que é que eu vou fazer, qual vai ser a minha cara, tipo, como é que eu vou reagir, o que é que eu quero transparecer, para onde é que eu vou olhar, tipo, como é que vai ser, tipo, foi uma cena que eu vi, revi, 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 até criar a intenção, tipo, depois, que eu consegui fazer nesse, 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 nesse espetáculo, pá, esse é dos meus momentos favoritos, já foi a festa, muito longe, o segmento todo, tipo, acertar a jogar no pornário, depois começar a desmascarar, tirar, e fazer essa cara, e a reação do público, depois, tipo, passar-me, virar-me para o Malheir, e começar a desfixar com o Malheir, e lá está, tipo, era muito, era muito, porque isso é, às vezes estou a fazer a minha personagem, para pessoas que não o conhecem, e, e as pessoas dizem, tipo, que não pareceu, dizem que as minhas expressões mudam completamente, há pessoas, amigos meus mesmo, que já me vieram porcar, se eu uso maquiagem, depois ver o espetáculo, porque, porque a minha cara muda mesmo, as minhas pessoas, até a minha voz, os maneirismos, eu já, já, eu já estou tão, bem, tão confortável com aquela personagem, que para mim já é quase como um alterilho, quando eu dou switches, tipo, eu já nem sequer estou a pensar como eu, estou a pensar como aquele gajo, e aquele gajo é um bocado filho da puta, e é uma pistas que queres que eu penhe na boca, e não sei o quê, e, e a raiva toda, porque disseram, faz isso bem, bem, parece que me estás chateado, mas eu estou mesmo chateado, porque isso é, todos, eu pego, é a mesma coisa, por exemplo, sei lá, quando um ator, pensa numa coisa triste para chorar, eu, quando estou em personagem, eu estou, aquela raiva toda, é a mesma raiva, e é a raiva que está a sair do meu corpo, tipo, a toda hora, e essa, tipo, esse segmento, eu tirar a mágica, depois virar para o Malheur, enquanto eu estou a virar para o Malheur, é mesmo, é mesmo a sério, não é, não é, é mesmo a sério, e o Malheur sabe, mas é que eu me criou esse segmento, se tu estudaste alguma coisa de acting, nem que fosse autodidatamente, porque claramente, parece que tens aí, pá, muitos toques de acting, de acting a sério, mesmo. Sim, pá, eu já realizei, e participei em 5 filmes amadores, tipo, feitos por um amigo, mas eu faço, várias coisas, tipo, eu sou, tipo, o gajo, o gajo das mil e uma coisas, nunca me foco só numa, tipo, tipo, eu sou baixista, toco música, tipo, já fiz nada de stand-up comedy também, graças ao Rubendo Branco, já, também escrevo cenas, tenho a cena do wrestling, nem, também, crio alguns jogos de vídeo, e faço essa cena do, e faço essa cena do, dos filmes, sim, mas, não diria que essa cena dos filmes é um background, sequer legítimo, para me saber ajudar, a saber representar, eu não sei nem onde é que isso vem, não sei se é de brincar com os meus irmãos de maneira puta, lá está o resto, sem fazer as personagens, não sei se é porque, não sei, eu no geral sou uma pessoa muito expressiva, sou uma pessoa que manifesta muito, já, 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 está em ti, já nem precisas, já nem precisas, já está mesmo em ti, estás a ver? É basicamente isso, acho que é basicamente isso, mas pronto, pá, e depois apanhar a cota de Bernardo, e perder, eu adoro esse momento todo, adoro esse momento todo, mas sim, não tenho background nos últimos, mas faço várias coisas, tipo, eu sou um manifester, tipo, o que está aqui, eu tenho sempre que pôr cá para fora, e consigo ver, acho que, acho que sou, é quem eu sou no mundo, é a pessoa que eu sou no mundo, é isso, é isso que eu trago para mim, Ok, nice, muito nice, olha, vamos terminar a primeira parte, vou fazer uma última questão, depois terminamos a primeira parte, e voltamos para a semana, com a segunda, com mais, cerca de outra hora e meia, de André Mota, já vamos numa hora e vinte, de entrevista, ainda vamos a meia, portanto, ainda há aqui muita coisa para falar, faço a última questão, 27 de janeiro, WP Guerra Aberta, tu tens um papel fulcral, neste show, como também já tiveste nos anteriores, mas neste particularmente, regressas à função de árbitro, de propósito, para poderes estar no combate, entre o Salvador e o Bemer, onde não fazes a contagem, estás aí, estás aí, Mota, desculpa, estou a meia, estou a meia, estou a meia, ok, ok, dizia eu, onde não fazes a contagem, que daria a vitória, que daria a vitória ao Bemer, e acaba por desenrolar todo o plano, do Salvador, para ficar com a posse do WP, o que te pergunto aqui, é o que é que achaste, o que é que achaste desta história? Pronto, então, este é que era um tal momento, que me tinha sido vendido na altura, como eu tinha avisado, vai ser um momento demorável, vai ser uma coisa importante, vai ter sentido, e não sei o quê, era este momento, pá, eu não estava contente por si, por ser árbitro, mas deste, mas por ser árbitro mais uma vez, e era mais uma pessoa que eu tinha de esperar, mas, quando soube dos planos, e quando percebi, como é que isto podia ser, eu, para mim, tipo, eu achei que estava bem feito, e que valeria a pena, porque sabia que valia a pena, e lá está, e pegar-os nesta história toda, é fazer, é o malher a fazer o que o Vinci fez, com o filtro do Edson, com o Drametardi, e com a Cosalita, foi com o malher que fez, por pegar na minha frustração, e na minha revolta, e transformá-la numa cena séria, pá, e bate-me numa cena do resto, e, pá, e é isso, quando dá a cena da contagem, quando sou do momento, e que eu estou lá, um, dois, e depois paro, e esse momento ficou na cabeça da gente, não é? e de seguida, tipo, eu vou atacar o, eu vou atacar o Berman, pá, e tirar a camisa do árbitro, finalmente, sou muito tão bem, sou muito tão bem, e esquece isso para mim, aí, valeu a pena, porque eles me tinham prometido, foi realmente, como tinha sido dito, querendo ir ao WP, por causa disso também, e, sim, adorei. Ok, e acabaste por ter dois momentos de grande destaque, porque, um deles, acho que o que construíste tu, porque sei, até podia não ser, mas conseguiste tu fazer como que fosse, foi eu ter tirado, a máscara do El Raio Verde, e depois no show seguinte, ainda tens mais este, portanto, acabaste de ter dois momentos de grande destaque, portanto, por aí, pelo menos, não foi nada mal, e são dois momentos, que eu como fã, por exemplo, se calhar são, quando me lembro de ti, se calhar são logo dois dos momentos que me vêm à cabeça, e, portanto, pelo menos conseguiste deixar essa impressão, nos fãs. Mota, vamos terminar por aqui, a primeira parte, muito obrigado por ter estado cá, nós voltamos então, para a semana, com a segunda parte, desta excelente entrevista com o André Mota, pá, só podia ser uma entrevista correira, porque temos a falar com uma pessoa outspoken, diria eu, e isso adiciona sempre estas entrevistas, obrigadão Mota, e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.